Me acorda, véi! E que era você Já te amo tanto sem te conhecer É que nos meus sonhos você era linda Pessoalmente mais linda ainda Nossa amor veio de outras vidas Eu vou te amar nas outras vidas que virão É que você nasceu pra ser minha Vamos dividir uma casinha Uma cama dormindo em conchinha Deus abençoou a nossa união E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam nosso amor No primeiro instante E que era amor No momento em que a gente se encontrou No segundo instante E que era você Já te amo tanto sem te conhecer É que nos meus sonhos você era linda Pessoalmente mais linda ainda Nosso amor veio de outras vidas Eu vou te amar nas outras vidas que virão É que você nasceu pra ser minha Vamos dividir uma casinha Vamos dividir uma casinha Vamos dividir uma casinha Uma cama dormindo em conchinha E os anjos cantam nosso amor Obrigada Obrigada pra quem assistiu Pra quem sempre acompanha Muito obrigada por sempre assistir os vídeos E se inscreva no canal Se você gostou do vídeo Dê seu joinha E comente aqui embaixo o que você achou também É muito importante pra mim Se você tem alguma crítica Alguma coisa Fala, comentem Porque é muito importante E é isso aí Até a próxima Tchau